Tanta coisa em minha vida eu conheci E com a vida tanta coisa eu aprendi A hora chegou de sair do abismo Jesus Cristo é o Senhor, eu não me envolvo com o lixo O mundo ilusório é só maconha, é só cachaça Eu vou vivendo com Deus, isso eu me lembro É uma vantagem se tu quer, então reage Tá ligado, aqui existe um dos lados Ou só o inferno fique informado Na janela eu vejo várias tretas A profecia diz que o mundo tá pra acabar Carnaval, festa da carne, bem pior que a AIDS O povo tá sofrendo, muita gente tá morrendo Idolatria pesada é o que mata a alma Tem mão mas não pega, tem boca mas não fala A mesma coisa de eu falar com saco de batata Se liga no que eu falo, passa agora pro nosso lado Ou prefere viver feito um condenado Um coitado largado, desorientado Ratatatá, se liga o diabo quer te matar Mas Jesus quer então te salvar Abracei essa chance no livro da vida Um novo nome, eu tô com fome Sede de justiça Pro povo, chega de tanto desgosto Teve um falso que cantou que a sua coisa era de seu povo Pra mim isso daí só está se matando aos poucos Bomba cá, na mira do desamor E pá, não tô tirando ninguém agora Eu só lamento, mexeu com minha família agora Segura a bronca, acendeu o pavio Tanta coisa em minha vida eu conheci E com a vida tanta coisa eu aprendi Satisfação total, poder colar na banca Junto com Robson Atalaia e o rapper Alma Branca Vem colar com nós, saia fora do abismo Vem somar com os guerreiros que está do lado de Cristo Esse mundo aí fora não tem nada pra te oferecer Só ódio, ganância que faz você se corromper A profecia se cumprindo, meus irmãos se destruindo Um engolindo o outro nessa selva sem domínio Que mundo louco, tudo se afundando ao sol Pouco, se inveja, mentira e arrogância é só desgosto Meu Deus abençoe e ilumine os passos meus Que eu não caia no abismo como caiu quem se perdeu Tanta coisa em minha vida irmão, eu conheci E com a vida tanta coisa mano, eu aprendi Aprendi que só Jesus é a verdade e a vida Aprendi que só Deus que sai cura as feridas Cada um faz sua parte, então eu tô fazendo a minha Não vou me corromper, pondo a cara na farinha Me afasto do pior, eu quero o melhor Jesus Cristo, minha família, minha mina, meus money só Não quero cair no chão nesse mundo de perdição Deus no meu coração, me conduz a salvação Jesus Cristo está voltando, você não tá acreditando Saia fora do abismo, nesse mundo de engano Os bares estão lotados, as ideias estão vazias Maldade mais maldade, ganância somente fria Se liga irmão, com Deus firme o compromisso Procure Jesus Cristo, saia fora do abismo Tanta coisa em minha vida eu conheci E com a vida tanta coisa eu aprendi Deus te deu autoridade pra falar demais a guerra O sangue de Jesus se manifesta nessa terra Se a casa tá quebrada, então trate de arrumar Abismo chama abismo, e não é o seu lugar Principados e potestades, não pode te parar Exercite a sua fé, e não volte para a lama Confie no Senhor, que assim você alcança Lance fora todo medo, e plante o amor A santidade e a fé, descipando o terror Sobre o vale de ossos secos, o milagre acontece A voz do ungido sobressai e prevalece Dobre seu joelho e espere no Senhor A atitude te leva a ser mais que vencedor Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar A sua vida, ele hoje, ele quer transformar Abra o coração e deixa Deus entrar Que a sua vida vai mudar Que a sua vida vai mudar